Fifi Tô de bem, Fifi, tô de bem, Fifi Meus parabéns, meus parafusos, meus paraxos Califórnia, Califórnia Estados Unidos, Joaquim Colô Califórnia, Califórnia André, André, a boca é chacaré Califórnia, Califórnia João, João, comendo feijão Califórnia, Califórnia Sabrina, Sabrina, fazendo faxina Califórnia, Califórnia Camila, Camila, a bailarina Califórnia, Califórnia Cristina, Cristina, se joga na piscina Califórnia, Califórnia Japão, Japão, não, não, não Califórnia, Califórnia Brasil, futebol Gol! Adoteca Adoteca Puxa o rabo do tatu Quem saiu foi tu! Arroz, feijão, batata e macarrão Quem se mexer vai ser um bobalhão É barra, é verra, é birra É borra, é burra Arroz, feijão, batata e macarrão Quem se mexer vai ser um bobalhão É barra, é verra, é birra, é borra, é burra A A A A A C C C C C C C Tchau, tchau!